Joga meu broto, vamos mostrar! Amor, você é tudo que eu preciso, não tem Com você eu tô no céu, eu tô no paraíso Esse cabelo cor de ouro é que me deixa louco Esse sorriso nos teus lábios que eu me entreto Vou ser mais ver minha vida se você for perto Amor, sem você comigo a vida é um deserto Esse cabelo cor de ouro é que me deixa louco Esse sorriso nos teus lábios que eu me entreto Vou ser mais ver minha vida se você for perto Amor, sem você comigo a vida é um deserto Nunca pensei que um dia fosse ser assim Você chegou sem dizer nada, tomou conta de mim Antes de você chegar só tinha solidão Somente marcas e feridas no meu coração Amor, você é tudo que eu preciso, não tem Com você eu tô no céu, eu tô no paraíso Esse cabelo cor de ouro é que me deixa louco Esse sorriso nos teus lábios que eu me entreto Vou ser mais ver minha vida se você for perto